Estamos na Steel Dragon 2000 No parque de Nagashima Olhem a vista do parque Nós vamos filmar essa queda que é de 100 metros Incrível Aqui estão pessoas no caminho de trás Aqui está mais do parque A bela vista dos dois lados Da montanha Ali atrás temos o mar Olha que bela paisagem A gente aprecia aqui E atenção A descida está acabando A descida não A subida está acabando Agora vem a descida de 100 metros Um pouquinho do sol para vocês E agora vem a descida Vamos lá A subida A subida A subida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.